Mais Estilo, oferecimento. Porto Belo Shop, pisos e revestimentos, onde até o básico é único. Entre, a loja é sua. Olá, está começando o programa Mais Estilo. A gente vai começar dando dicas para você, dona de casa. Assim como eu também sou dona de casa, precisa aprender a ter economia doméstica, a fazer economia doméstica. Hoje a gente não está mais para jogar dinheiro no lixo, não. É isso mesmo, Lúcia. Com certeza. Tudo bom, Lúcia? Tudo bem, tudo em ordem. Lúcia, eu sou dona de chegar no supermercado e ir comprando, né, verduras, frutas, queijo. E às vezes eu compro uma quantidade muito grande, que depois fica ali na geladeira, apodrece, né, cria cabelo, né. O que fazer para que isso não aconteça? Primeiro, a sensatez de não comprar em exagero realmente. Mas é toda uma maneira de você guardar as coisas. Por exemplo, as pessoas têm mania de cebola, batatinha, batata doce, não se guarda em geladeira, nunca. Você põe numa cesta, de preferência aquela cesta vazada de alumínio, sem forrar, porque para a verdura poder ventilar, né. Guardar, por exemplo, pera, maçã, limão, você joga numa gaveta, de preferência a gaveta de cima da geladeira, fora do saco plástico, ela solta, não põe no saco plástico. Porque ele soa, né, daí ele estraga. O alface, você pega papel toalha, embrulha o alface sem lavar no papel toalha, sem lavar, põe no saquinho plástico. Ele dura dois, três dias que você, porque a umidade que ele solta fica no papel, não mela o alface, né. O queijo, se você comprar aquele queijo fresquinho, gostoso, põe de molho, põe numa vasilinha com tampa e com água, um pouquinho de sal, e esta água você troca todos os dias. Eu devo lavar o queijo quando eu abro, tiro ele do saquinho? Pode lavar, pode lavar, principalmente esse fresquinho. Aí você põe na água com sal, com um pouquinho de sal, se você gostar, deixa dentro da geladeira. Todo dia você tira, joga aquela água fora, põe uma água nova e come um pedacinho de queijo. Ele vai até o final com sabor de novo, porque senão o queijo fica, né, gosmento, fica estranho, né. Uma dica muito importante, por exemplo, uva, eu aprendi e ensino todo mundo, uva você guarda numa vasilha com água. Lava bem a uva, pega uma vasilha, sem tampa, sem nada, põe até ela mergulhada na água. Ela fica na geladeira uma semana, como se você tivesse acabado de comprar a uva. Banana você tira do talo, tira do cacho, mas deixa um talinho pequeno. Ah, porque senão se ela ficar aberta, ela pudrece. Ela pudrece. E aí você deixa a banana toda solta, e a banana vai amadurecendo durante a semana. Você tem banana a semana inteira. Se você deixa ela na penca, ela amadurece tudo de uma vez, você não sabe o que fazer com isso. É verdade. Coisas, por exemplo... Farinha. Farinhas. Farinha de pão, farinha de mandioca, farinha de rosca, farinha de trigo, guarda-se no freezer. É mesmo? Ela não congela. E você tirou, você pode usar. E ela não caruncha, ela não fica com gosto de velho, principalmente a farinha de pão. Porque a farinha de pão é muito sensível, né? Elas dão aqueles bichinhos. É. E eu até recomendo que a gente compre farinha de pão sempre na padaria, porque elas são muito novas. Elas são feitas sempre. Aquelas de supermercado que ficam embaladas, às vezes ela tem um tempo maior, então ela não tem muito sabor, né? Às vezes ela já vem carunchada, né? Então, não pode, né? Arroz. Arroz, por exemplo, arroz, feijão, nas vasilhas de arroz com feijão. Cozinha-se feijão, cozinha um quilo de feijão, põe em umas tapewarezinhas, guarda no congelador sem tempero. Sem tempero. Porque é a hora que você precisa, tá lá. Cozinha grão de bico, deixa no congelador, no freezer, não precisa tirar a casquinha do grão de bico, porque é ali que tá a vitamina. Então você tem um grão de bico pra jogar em cima de uma salada, fazer com uma salada de tomate, pra te quebrar o galho, né? Rúcula você pega uma vasilha dessas de plástico, forra com papel toalha e solta as folhinhas de rúcula e vai fazendo camadas. Papel, rúcula, papel, rúcula, papel, tampa e guarda na geladeira. Ela consegue durar até três dias. Eu congelo pão, pão francês. Também fica muito bom. Eu vou congelando assim, de três em três, e daí eu tiro um pouco antes, ele fica... Fica novinho. Novinho. Se você der uma molhada nele, tira congelado, dá uma molhadinha e põe no forno. No forno ou naquela panela que você põe em cima do forno. Ele fica, parece que ele acabou de sair. Acabou de sair, exatamente. Sabe, ele fica super macio. É mais de caminho, hein? Olha essa dor. Você também sabe das coisas. E ovos, põe dentro da geladeira ou fora do forno? Não, dentro da geladeira, dentro da geladeira. É, porque fora da geladeira, hoje dinheiro é complicado. Dentro da geladeira, dentro da geladeira. O que mais que você pode... Eu tenho que lembrar. Sim, doces... Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos para o intervalo. Depois a gente volta e dá mais dicas, hein? Você já aproveita, vai lá, olha a sua geladeira, vê como que está. E já fala, vou aprender. Sair daí não. Nós já voltamos, né, Lúcia? É. Gostou dessa matéria? Quer rever, assistir outros programas? Não faz o seguinte. Acesse o nosso site www.maisestilo.net 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 Amém.